e aí gente tudo bem com vocês estou aqui postando um vídeo e eu estou escutando o meliante latir lá em simão então vamos comigo procurar o meliante e vamos ver por onde que ele anda né porque eu vi ele cedo gente hoje era cedo agora são duas da tarde já choveu muito ele não veio por aqui aí eu estou escutando latir pra cá eu falei agora vou ver pra onde que ele está se vocês conseguem escutar eu acho que ele percebeu eu tô subindo vamos procurar né ele deve tá em uma dessas a gente agora qual delas que eu não sei eu vou virar a câmera pra vocês acompanhar na hora que eu achar e vamos subindo pra ver por onde ele anda gente que eu sei que ele tá pra cá eu sei porque eu tava escutando ele latir e esse latido gente a gente conhece longe que eu sei que não é cachorro mas ele pensa que ele pensa que é né onde você tá eu já te ouvi hein gente aonde será que tá tô vendo o pessoal limpando lá olha lá olha onde vem aonde você tava aonde aonde você tá olha gente chega tá escorrendo água aqui ó conta pra nós aonde você tava porque você tem que vir latir aqui pra cima na casa dos outros cara vai latir lá nas suas árvores pra lá cara é véi aí chega com essa cara deslavada como se não tivesse feito nada fica ai ai essas unhas fica na casa dos vizinhos latindo perturbando sossego isso é perturbação de sossego bicudo você não sabia não gente do céu eu tava olhando lá pra cima gente que eu escutei um barulho mas é o tratouzinho lá cortando grama você não tem vergonha em sua cara não tem não então vai pra casa ah vai hoje é o dia gente ele passa o dia voando nessas árvores gente ele gosta muito dessas árvores aqui olha ele aí ó onde é que ele fica brincando aí ele vai lá pra cima naquela mata gente lá em cima lá tem uma mata lá no final ele vai ali bater papo ali com o pessoal é né aí ele vai pra casa dos outros latir perturbar a vida alheia né bicudo e é assim gente a vida do bicudo olha pra vocês verem ele tava tomando banho na chuva agora há pouco né de manhã cedo a hora que eu vi que começou a chover ele tava naquela árvore né aí eu fui pra dentro tomei um banho e pensei que ele continuou no mesmo lugar o que o bicudo tinha ganhado o mundo né bicudo tinha ganhado o mundo já porque ele nunca para aqui por perto gente não pensa num serzinho que anda pra todo lado anda não voa né voa né filho ó quer vir ai 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 você me ajusta sim e é isso aí gente é isso aí né gente é isso aí fomos achar o meliante vocês foram comigo né não se esquece gente de se inscrever no canal deixa um joinha aí né pro youtube entregar pra mais gente comenta compartilha nosso vídeo né quem gosta dessa duplinha aqui ó deixa um joinha aí é né é e é isso aí essa foi a nossa procura do bicudo de hoje e é isso aí é isso aí é isso aí